O governo que poderia autorizar a existência de Arte Marciais de Timor O governo que poderia autorizar a existência de Arte Marciais de Timor O governo que poderia autorizar a existência de Arte Marciais de Timor O governo que poderia autorizar asоны do primeiro, e ele deveria autorizar a existência de Arte Marciais de Timor conflitos, desentendimentos, distúrbios e arraiglados. Mas isso significa abandono. Lerenan Timor informa a Moscata Creativa Grupo Arte Marseilla que tem que estrutura no Estatuto Nebeproprio no Nebel e minimiza crime organizado e a Timor-Leste. Equipa Cobertura, GMN.